No Rally de Abertura, o Rally de São Vicente, a equipa Miguel Nunes e João Paulo, que o Citroën DS3R5, farão terceiros classificados. E a dupla já esteve na estrada a preparar a participação na segunda prova de olhos postos em lugares mais chimeiros do Rally. Temos que melhorar, não é? No Rally de São Vicente acho que não tivemos muito mal, mas queremos tentar ser mais rápidos. E, portanto, antevê-se mais uma próxima estrada e nós estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para melhorarmos a nossa performance. No fundo está para o carro mais a seu gosto? Sim, antes da primeira prova não houve muito tempo, estávamos também de alguma forma escassos de soluções para colocarmos o carro mais a nosso gosto. Agora já temos mais algumas soluções e estamos precisamente a experimentar isso e a ver se conseguimos ganhar a confiança necessária para andar bastante pressa com o carro. O asfalto da Ilha Dourada é pouco mais abrasivo que o da Madeira. Ainda assim Miguel Nunes acredita que o trabalho que esteve a fazer no carro adapta-se perfeitamente às estradas do Porto Santo. A diferença do gripe do asfalto não é muita daqui para lá. O asfalto é um bocadinho mais abrasivo, gasta um bocadinho mais de pneu, mas normalmente os carros, quando estão bons cá, também funcionam a bailar. Portanto, não acho que seja um problema o facto de não podermos testar lá. O rally ao sprint é preciso atacar desde o primeiro quilómetro? Sim, é um rally bastante pequeno. Faz mais lembrar uma rampa propriamente, porque as classificativas repetem-se três vezes. e, portanto, isso faz com que se ande mais no limite, se se aproxime mais do limite do carro, de tudo. Portanto, eu penso que será um rally disputado à décima. E é isso que os adeptos gostam e que os leva à estrada. Um rally com sete classificativas para ver e ouvir na RTP Madeira e na Antena 3. Um rally com sete classificativas para ver e ouvir na RTP Madeira e 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 na RTP Madeira.